Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, eu sou Renato Monteiro, estou aqui de novo para fazer mais uma receita para a galera, para o pessoal. Primeiramente, como eu sempre falo, agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais um dia de vida, por mais um dia de superação. Muitas pessoas têm muita dificuldade e cada dia estão conseguindo superar um pouco. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão tendo muitos problemas com essa pandemia, emprego ou até mesmo pessoas doentes da família. Pessoal, aqui em casa nós estamos todos protegidos, o único que sai aí sou eu, as minhas meninas não saem, aqui ninguém sai, eu que saio aí, mas eu vou no caminho assim, diferente, torcendo a Deus também que a gente acaba não sendo contaminado. Pessoal, comida nós temos que fazer, entendeu? Não tem jeito, tem que sair para comer. Eu não deixei de parar de fazer o meu churrasquinho não, estou fazendo o meu churrasquinho aqui, tudo em família mesmo, aproveitando. Meu serviço lá na Universidade de São Paulo, na USP, está tudo parado. E a autoescola também, sou proprietário de uma autoescola, tudo parado. Está difícil, sabe? Então, se eu ficar pensando nesses B.O., na Universidade eu garanto que é do Estado e a gente consegue, mas as pessoas que têm empresa hoje, meu, está passando dificuldade, se eu for pensar o B.O. que está dando da minha empresa lá, está parado, meu Deus do céu. Então, meu, bora para frente e vamos ver o que vai acontecer aí, tá bom? Bora para frente, pessoal, tá? A gente ficar encarado com os B.O., a gente fica doente, tá? E, pessoal, quero mandar um abraço aí para os inscritos aí, ó, para o Univaldo e para a Edna, lá de Birigui, pertinho aqui da minha cidade. Birigui é terra do calçado. O Luiz Ribeiro... Não é Jaú? Não, é Birigui só dos calçados de criança, filho. O Luiz Ribeiro e o Evandro Lomba, lá de Salvador, Bahia. Um abraço, pessoal. E o Taká. Fala aí, filho. Um abraço, Taká. Fala, filho. Um abraço, Taká. Aí, Taká. Taká, Taká, acho que é Taká lá. Eu falei lá, acho que é Taká. É Taká, né, filho? Você não lembra, né? Você não lembra, né? Você não lembra os comentários, né, filho? Hã? Um. Dois. E a Yasmin. O pessoal, hoje eu vou fazer uma receita aqui para o meu amor. Então, lá vai eu com a minha experiência aqui. O cara falou assim, professor Pardal, professor Pardal, a gente vai inventando aí. Pessoal, o que eu vou precisar para essa receita? Hoje eu vou fazer, eu acabei nem falando para vocês. Fala, tem um mosquitinho aqui. Uma dica para o mosquitinho não vir é colocar cravo. Esse aqui não é? É um mosquitinho que está aí, parceiro aqui. Pessoal, a dica para os mosquitos não vir, você põe cravo assim, ó. Aí você come tudo. Bom, pessoal, eu acabei nem falando aqui que eu vou fazer para vocês a receita que eu vou fazer hoje aqui no meu almoço, tá? Hoje eu vou fazer frango, linguiça de frango, tá bom, pessoal? Eu sempre vim aqui na minha chapa, né, como a minha mulher sempre com o suco. Não, vim aqui na linguiça. Ah, pai. Xarope, isso aqui é batata. É o vento, Yasmin. Porque você não avisa. Não avisa. Calma, mas você não sabe diferenciar a linguiça de frango e de batata, sua doida? Não, mas você acha que eu vi que estava ali dentro batata. Ai, cabelinho arrepiado. É como se eu fosse enxergar daqui, ó, que eu sou muito alta. Nossa. Então, aí pessoal, então, como a gente costuma assar linguiça no forninho, né, porque evitar fazer na gordura, porque gordura, entendeu? Não é bom pro fígado, aquelas gorduras que frita ali, sabe? Não é bom pro fígado, não é bom pra um monte de coisa. Então, eu gosto de fazer tudo na churrasqueira, tudo no assado. Inclusive, eu tô fazendo dar um fogãozinho a lenha ali, que não dá pra ver, mas eu quero ver se eu faço várias receitas aí pra vocês aí, tá? Tudo ali no fogão a lenha, improvisado, né? Pessoal, então aqui, eu vou dar um temperinho nessa batata aqui, tá? Esse temperamento da batata aqui, ele é bem simples, certo? Eu vou usar aqui, ó, pra temperar essa batata. Mostra aí, filho. Ó, tô usando, é, azeite, certo? Não pode ter dó de azeite, não, certo? Depois do azeite, certo? Eu vou temperar com chimichurri. O restinho chimichurri que eu tenho aqui, chimichurri em pó. É o chimichurri seco, né? Ficou bom de chimichurri. Eu peguei o da minha mulher lá, aquela vez, com o Darafana meu aqui, pra fazer a comida dela. Então eu peguei aqui, um pouquinho só. O chimichurri aqui, filho. Eu vou pôr aqui o chimichurri. O chimichurri é pra dar um... Vou pôr o chimichurri aí, pra ficar bem legal. Mais um fiozinho de azeite. Não clama de azeite, não. Pessoal, é legal a interação que tá tendo aí do canal, aí, né? Se você tá vindo hoje, a primeira vez no canal, e tá assistindo aí, o canal é canal ruxicão mesmo, viu? O canal aqui, a gente... Não tem frescura, não, tá? A gente vai fazendo aqui, e vai colocando as receitas no ar. Vai dar uma mexida. E agora só faltou o sal. Essa linguiça aqui, ela já é... Ela já é salgada, já, né? Ela tem um ponto já ideal de sal, né? A gente só vai dar esse temperinho aqui na batata, só pra dar aquela... Então, pessoal, o canal churrasco em casa é tudo no batidão. Mais um fiozinho de azeite aqui, ó. Dá aquele temperinho, aquela temperadinha bem legal. Pessoal, essa batata aqui, ó, Cês já dobrar ela em um papel alumínio. E... E pôr na churrasqueira, entendeu? Fica top, hein? Então, eu quero comer... Então, pronto. Pessoal, aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou agora aqui... É... Eu vou agora aqui, colocar aqui a... Só uma passadinha aqui, ó. De azeite. Eu vou pegar uma batata. Pra dar uma... Untada. É untada que fala, Esma? Uhum. Uhum. Pra dar aquela... Certo? E agora a gente vai fazer o prato. E aí, colocando. Isto. Pessoal, se vocês tiverem receita aí, ó. Pode mandar aí, ó. Pro Renato aqui, ó. O churrasco em casa, que eu vou fazendo. Se tiver oportunidade aí, eu vou... Eu vou... Eu vou fazendo elas aí, tá? É oportunidade aí. A receita aqui eu vou criando, viu? Eu vou... Porque é o seguinte, a essência do churrasco é você criar suas receitas aí mesmo, né? É, você colocando aí... Claro, você não pode fugir também do... Do gosto, assim, né? É... Sobressair algum gosto aí. Colocar algum tempero errado aí. E... Sobressair, né? Tá? Filhinha. É... Dá um pausa aí, só um pouquinho só. Só um pausinho de um minutinho. Dá um pausinho. Acabou de volta, né, pessoal? Agora com o restinho... Aí você vai pôr aqui, ó. Pessoal, a Heleninha tá... Tá brincando. Por isso que ela não aparece. Aí quando ela tá brincando, ela esquece do papai, né, Heleninha? Aí onde que ela tá ali, pessoal? Aí, dá um oi aí, filha. Dá um oi. Olha lá pertinho dela ali, filha. Olha ela brincando. Não filma os barganapos, não. Ei, 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 filha. Dá um oi aí, filha. Dá um oi aí. Oi! Não, vai lá perto do brinquedinho aí, ó. Vai aí, ó. Olha, conversa com o pessoal. Vai lá pertinho dela, Yasmin. Pertinho dela. Vai lá dar um oi pra galera aí, filha. Cumprimento o pessoal aí. Oi! Cumprimento o pessoal do canal aí. Oi! Nossa, fala oi. Você fala oi, filha. Ah, o que que ele tá aparecendo aí, Yasmin? Eixa, que coisa feia. Pessoal, ela fica brincando. Ela fica toda interditadinha. Intertida. Intertida, que fala? Intertida. Intertida. Então vai, pessoal. Menininha, quando eu dou os presentes nela, eu não dou nem bola pra mim. Mas tá bom. Criança é criança. A gente, uma vez. Vamos pegar a linguiça e vou pôr aqui. Pessoal, tem uma linguiça que tá meio a furar. Tomara que ela não vaga. Dá uma linguiça de frango, tá? Ó, a gente vai aqui. A Heleninha, ela é criança, sabe? E o final do amigo meu, o Fernando, ele sempre falava aí. Um abraço, Nera. Pra você aí, Felipe. Ele sempre falava assim. Renatão, cara, a gente é criança uma vez na vida. A gente é criança uma vez na vida, meu. Eu deixo a sua menina brincar. Deixo a sua menina brincar. E... Essa história aí, pessoal, eu estava lá em... Ele morava na Praia Grande, na Cidade do Oceano. Vai trombar no vidro aí, eu sou doido. Ele morava lá na Cidade do Oceano e nós trombamos lá. Ai, que susto. Ai, que susto. É minha linha. Ai, que susto. Ai, que susto. O pé rachado tá aqui não. Pessoal, então é o seguinte. Esse amigo meu aí, ele fez colégio agríaco comigo. Um grande cara. Eu preenchi muitas receitas com ele. O cara conhecia tudo de comida. Tentei um vídeo aí em homenagem a ele aí. O Fernando, o vendedor. E uma vez ele estava lá na Praia Grande. Ele mora na Cidade do Oceano. E a gente foi lá pra Peruíbe. Rapaz, mas pensa no frio. Mas pensa no frio. E a Eleninha tava brincando. Tava brincando lá e tal. E aí ela foi no mar lá. Brincou pro mundo. Molhou pela... Todo mundo... A Yasmin com frio. A Embrinha com frio. E a minha mãe com frio. E eu não, né? Eu precisava de camiseta. Eu tava de short. É, eu sou um moto. Sem nenhum. Uma puta de frio. Isso, tá bom. Vamos lá, senão a gente fica muito frio. Cabelo tudo armado. A gente tá armado até hoje, né? Não, mas hoje ele tá bonito. Não hoje. Hoje ele tá parecido que... Mas nos dias de hoje, Hoje ele tá definido. Então, pessoal. E aí ele falou assim. Renatão, cara. A gente é criança uma vez na vida. Deixa ela brincar. E aí ficou sempre isso aí, né? Gravado na minha mente, né? Criança é pra brincar. Deixa sua criança brincar. Tira celular de criança. Tira essas coisinhas tudo doidas aí. Entendeu? Deixa a criança brincar. Brincar na terra. Brincar de hominho. Brincar de cavalinho. Contar as histórias dela. Isso que é importante. É ser criança. No tempo certo. Pessoal, eu tô pegando papel alumínio que eu fui encerrado a minha irmã. Olha o papel alumínio. É até que tá bom ver papel alumínio, né, filha? Vou colocar o papel alumínio aqui pra dar o cozimento mais rápido, tá? Ponto tempo. Ah, filha. Não, não. Vai marcar tempo. Vai na relógio. Eu tô preocupado com o tempo. Eu, filha. E ninguém vai se acordar agora. Não, acordei agora. Não. Vamos rolar aqui. Viveria toda caipira. Vamos fechar aqui, ó. Certo? Vamos fechar aqui. Tá bom, pessoal? Agora eu vou levar aqui pro fogo. Aí estou. Tô com a minha linha de limão aqui. Eu gosto de fazer churrasco na lenha. Muito bom. É com a churrasqueira aqui. Eu tenho que cortar o churrasco na lenha. Tudo de bom, viu? Então, pessoal. Essa aqui foi mais uma receita pro meu almoço de hoje aí, tá? Espero que goste. Espero que fique bom essa receita também. E aí, tá? Se ficar bom, não vai comer. Se não ficar, não vai comer também porque eu só tenho a churrasco no meu ouro. Só o início de frango e batata. E arroz e feijão. Tá bom, pessoal. Um abraço, hein? Fica com Deus. Dá um tchauzinho pra galera aí, galerinha. Tchau! Tchau! E aí, pessoal, vamos ver como que tá ficando agora aqui. Eu vou tirar o papel alumínio, tá? Pra mim ver como que ela tá aqui. Tá bom? Vem aqui, filhinha. Vou mostrar aqui o chiadinho. Aí, pessoal. Olha o chiado. Então, agora a gente vai ver como que ela tá. Certo? Aí, pessoal. Ó, então ela fez o cozimento aqui. É? Agora eu vou virar ela pra ela chegar. Pra ela acabar de chegar agora, né, filha? Ó. Hum, a batatinha já tá molinha. Aí, pessoal. Certo? Agora eu não vou deixar ela acabar de assar aqui pra chegar. Vou tirar o papel alumínio que ela já fez o cozimento. Peraí, cuidado aí. Tirar a luz que daí é vinho, senão vai. Aí, pessoal. Ó, como que ela tá ficando, tá bom? É... Agora eu vou dar uma baixada pra ela chegar, pra ela acabar de dourar. Tá bom? Agora só tá no braseiro ali, ó. Tá? Aí, daqui a pouquinho, nós vamos experimentar mais essa delícia aí do canal Churrasco em Casa com o Renato Monteiro e a Cabelinho de Bombril, da Yasmin. Aí, pessoal. Chegou a hora de eu... De eu tirar aqui o meu... A minha linguiça de frango na... Na bandeja. Uma hora meia... Meia importante. Uma hora meia perigosa. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Pronto. Tá o prato aí. Certo? Pessoal, eu... Depois, assim, eu tirei a linguiça e deixei ela ali na grelha pra ela acabar de chegar, tá? Senão ia demorar muito. Senão ia demorar muito, né? E a Heleninha tá na aula... Como chama a aula, né? A online. Na aula online lá, pra não atrapalhar muito, tá bom? Aí eu dei uma chegadinha nela, certo? E volta, tá bom? Então, agora chegou a hora de nós experimentar, né? Mas, como de praxe aqui, né? Como é um horário de almoço, um horário que nós estamos almoçando, sem uma confeterização com festa, a gente vai fazer só uma oração bem rápida. Eu queria que a Heleninha fizesse essa oração porque ela faz uma oração muito simples, mas muito importante, tá bom, pessoal? Então, a gente vai fazer agora uma oração bem simples pra gente poder almoçar agora com a minha família, tá bom? Amado Pai, Pai Celestial, a Ti eu entrego, Senhor. Todos, a Ti eu entrego, Senhor, esse momento, esse momento que eu estou reunido com a minha família. Peço, Senhor, que não falte nada no meu lar, no meu lar e no lar das pessoas que estão me assistindo, tá? Dos meus inscritos e de pessoas também que não são inscritos, tá bom? Então, peço, Senhor, que não falte nada no lar de todas as pessoas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa... por esse alimento. Amém. Pessoal, então agora já vai espetar. Pessoal, não liga, não esqueça o que eu estou falando de usar de português, não, que eu sou meio atrapalhado mesmo, eu falo tudo errado, mesmo, mesmo mesmo. Fala errado aí, não tem importância, não, entendeu? Se você está dizendo aí, Yasmin, você está dizendo aí, Yasmin. A risada, Yasmin, eu fui meio dago lá na escola, dava um trabalho lá no colégio agrícola. Ixi, ele trabalha demais, tá, viu? Como é que eu estou pegando pano? Tá bom, pessoal, ó. Vou pegar aqui o meu pratinho, arroz, feijão e farinha, tá? Um feijãozinho aqui, ó. Coisa cintrão mesmo, tá? Então, o que que eu vou pegar? O meu limão aqui do pé. O meu limãozinho, certo? E agora eu vou pegar aqui a linguiça. Ó. Vou pegar a batata. Ó a batatinha como ficou. Ó. A batatinha já vai pra cá. E agora eu vou cortar Olha aí, pessoal A primeira etapa da linguiça Foi o cozimento, né? Na bandeja aqui Já cortou aqui Esse cortinho que está ali Você pode fazer assim, ó As pessoas que gostam Olha aí, pessoal Uma linguiça de frango Feita com carinho Cuidado, filho Vai ter a faca aí ainda, seu doido Vou pegar um limãozinho aqui, ó Gostou, filho? Deixa eu pôr um pouco limão Só na minha parte que eu vou comer Só na minha parte que eu vou comer Porque ela não come Não come limão E aí, pessoal Agora eu vou me servir Esse aqui é o pratinho que eu tenho pra hoje Arroz, feijão e uma batatinha Tá bom? Tá bom demais Uma saladinha ali Tá? Esse aqui eu vou comer depois Agora eu vou experimentar Gostou, pôr um pouco limãozinho Uhum Olha a batata, pessoal Hum, pôr Hum, pôr Hum, pôr Dá pra mim Vai ter um monte ali Olha, olha Aí, ó Você pega essa batatinha E a linguiça top, hein? Muito bom Pôr um pouquinho Top Pessoal Isso aqui foi mais Um vídeo aqui Tá? Um churrasco aqui na minha casa Tá bom? Um almoço aí De quinta-feira Tá bom? Muito obrigado a todos Obrigado pelo carinho Se inscreva aí, pessoal Compartilha o vídeo aí Vamos fazer o canal chegar aí O canal da família O churrasco família, hein? O pessoal tá sempre falando aí Muito importante Os comentários que vocês estavam fazendo aí Tá bom? Aqui é tudo simprão Você entendeu? E é da lá da cá Beleza? Um abraço Pra todos vocês aí, tá? Muito obrigado Se inscreva no canal E aí E aí